Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre estudos amazônicos. Nós vamos falar sobre a editora de estudos amazônicos. Agora, em fevereiro, está sendo lançado 15 livros. Mas qual a novidade de 15 livros? É uma, como é que eu posso dizer assim, uma iniciativa da editora Estudos Amazônicos. Nós vamos conhecer um pouquinho qual é a finalidade dessa editora, por que ela está lançando esses livros, por que é uma novidade editorial. Justamente por que os livros que estão sendo lançados falam sobre a realidade da Amazônia. Quer dizer, são temas regionais aqui que procuram desenvolver os elementos. São livros didáticos e paradidáticos que falam da realidade. Isso é importante na educação, que as pessoas, que as crianças, desde cedo, conheçam a realidade ao seu redor. Por isso que está tendo esse lançamento, que agora, nos primeiros dias de fevereiro, e justamente a gente vai conhecer um pouquinho, a gente abriu esse espaço aqui no Diálogo Aberto, que a gente acha que é um tema importante, justamente de cidadania e de conscientização da realidade ao nosso redor. E nós trouxemos para bater um papo conosco o Paulo Palmieri, que ele é o editor desta editora Estudos Amazônicos e também dessa nova coleção. Paulo, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema como esse. Muito obrigado. Boa tarde. E você pode participar acompanhando a nossa programação. Eu queria agradecer pela audiência que você dá ao nosso programa e a programação aqui da TV Nazaré. Paulo, qual a importância, agora tem esse lançamento, qual a importância de se debater temas ligados à realidade regionais, no caso, à realidade aqui, amazônica? Nós entendemos, lá na editora Estudos Amazônicos, que é o princípio da formação da cidadania. O aluno conhecer a região onde mora, onde ele nasceu, onde ele mora e onde ele vai desenvolver-se na vida. Nós entendemos que, se não houver esse conhecimento, fica um pouco complicado ter uma cidadania plena. Certo. E por isso que é importante se debater. Agora, muitas vezes a gente vê nas grandes editoras, ou mesmo no sistema educacional, assim, oficial, tanto na rede pública e privada, que não se vêem tanto em evidência esses assuntos regionalizados, não é verdade? É, é muita verdade, muita verdade. E isso daí, eles estão custando a tomar determinadas atitudes. O que é tão carente, você acha que é tão carente em relação a isso? Que é uma necessidade, principalmente, no Brasil, com dimensões continentais, e onde a regionalização é um fator importante, justamente, por essa diferenciação que existe de região a região. É, entendo eu que, durante muito tempo, o ensino ficou centralizado nas grandes regiões do país. O governo federal centralizou, praticamente, e não abriu as fronteiras para o ensino regional. Custou o MEC a tomar determinadas atitudes, onde a valorização da cultura regional tem que e deve ser cada vez mais respeitada. O Brasil, como você bem falou, é enorme. Tem uma grandiosidade, culturalmente, é uma coisa, assim, fantástica. Como é que pode se pensar na mesma cultura do Norte, na mesma cultura do Sul? Como é que pode pensar a mesma cultura do Nordeste, ser a mesma cultura do Sudeste? Enfim, as coisas têm que ser bem mais estudadas. Sei, por isso que é importante. Agora você conhece, porque, certamente, essa exigência tem crescido, tem nascido em várias partes. Você conhece experiências concretas em relação a isso? Esse desejo de regionalização, esse desejo que a sociedade como um todo, mas também que quem trabalha nesse setor, quem trabalha nesse ramo, tem procurado aprofundar? É, Eduardo, está se dando essa questão dessa mudança porque foi a sociedade que está pedindo. A sociedade está exigindo. Você vai conversar com um educador, você vai conversar com um educador, o educador não pensa mais em dar as suas aulas se não passar por um processo regional. Então, se deu essa, está se dando essa transformação, essa mudança ainda um pouco devagar, mas a sociedade exigindo e os professores também. Aí o MEC está se mancando um pouquinho e está colocando essa, mesmo, vamos colocar assim, em passos bem lentos, mas já está havendo algum sinal de mudança. Já, e como experiência, você não lembra, por exemplo, não sei se em outras regiões, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, se trabalham um pouquinho essas realidades. Há algum tempo já, principalmente no Sudeste, no Sudeste, ele já tem alguma coisa já bem desenvolvida. O Estado do Pará já tem, já aproximadamente há alguns anos, já foi implantado uma disciplina, um estudo, que é uma disciplina, que é estudos amazônicos. Começou com o estudo paraense, hoje em dia o estudo da amazônia. É para justamente começar a ensinar, começar a mostrar para o jovem a importância de onde ele conhecer, onde ele vive, onde ele mora e onde ele vai viver para o resto da sua vida. É porque a educação tem um papel preponderante na formação da cidadania, na formação da integridade da pessoa. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente se fala, muitas vezes, da realidade do Brasil como um todo, tem essas várias características, mas como a educação vem em evidência num campo como esse? É, o que a gente pensa, é uma situação muito profunda, a questão da cidadania. Eu posso dizer isso particularmente para você, porque eu sou um profissional de ação. Então, eu conheço praticamente toda a região norte, dos 23 estados no estado brasileiro, aproximadamente uns 17 estados. Na região amazônica, se dá um contraste muito grande. Há um atraso histórico por essas formações de opiniões, por essas formações educacionais equivocadas, essa é a verdade, aonde não era colocado a sua região. Isso não é só a região norte. De uma coisa de fora e... Exatamente. Na região norte e na região nordeste. São as regiões mais... Mais carentes. Mais carentes. Então, isso daí, são carentes por quê? Porque o povo é menos culto? Não. Eles têm a maior vontade e são inteligentes igual a qualquer outro. O que não tiveram foram oportunidades de poder se desenvolver dentro da sua área, dentro da sua terra, dentro do seu espaço. E a Amazônia, é inconcebível pensar em que a pessoa tinha que sair daqui e procurar emprego num grande centro. Certo. Não tem a menor condição, sabe? E isso daí ainda reflete hoje em dia. Infelizmente, por exemplo, o estado do Pará ainda, com a dimensão de terra, é impressionante, mas nós somos totalmente colocados em uma situação de necessidade, onde hortifruti e grangeiros pouco são plantados aqui. O que é isso? Isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão de, sabe, de ensinamento. Políticas públicas da melhor qualidade para desenvolver a sua região. Isso se trabalha, né? Daí a importância do ensino básico, de começar desde cedo. Justamente nessa coleção que a gente vai falar mais tarde, um pouquinho mais detalhadamente, você coloca muita evidência justamente nesses livros didáticos e paradidáticos. Então, como fazer essa ligação justamente com o ensino básico, esse trabalho de conscientização que deve nascer, deve crescer, se desenvolver a partir da menoridade, vamos dizer assim? A Universidade Federal do Pará, há pouco tempo atrás, ano passado, lançou um manifesto onde a grande maioria dos seus professores viam dizendo a grande preocupação dos alunos chegarem ao terceiro ano lá, infelizmente, com determinadas falhas. Por exemplo, nós acabamos de observar agora o vestibular, onde a nota zero foi uma grandeza. Então, eles estão dizendo que o ensino tem que começar na educação infantil. Quanto mais cedo começar a se estudar, com qualidade, evidentemente. Quando eu falo qualidade, é qualidade, não é só o professor estar bem e dar uma boa aula. Não, ele precisa ter espaço, ele precisa ter condições, ele precisa ter tranquilidade para poder desenvolver, como qualquer outra pessoa dentro da sua profissão, para poder administrar uma boa aula. Então, eles, isso daí é público notório, a questão do mais cedo possível estudarem sobre tudo. E é o que eles estão procurando fazer. Procurando. Isso é importante justamente porque, quer dizer, são com essas consciências trabalhadas no sentido de cidadania, de formação, de conscientização da sua realidade, que o cidadão pode contribuir mais com a sua pátria, com a sua região, com o seu ambiente onde você mora, onde você lida com as realidades. Quer dizer, conhecer uma educação, como você dizia, uma educação que vem de fora, que muitas vezes os livros didáticos não falam da realidade concreta. É muito mais difícil o trabalho de aprendizagem do que um livro que fala da realidade local, da realidade regional. Nós acabamos de assistir um processo onde se tentou dividir o Estado. Nós temos essa experiência de pouco tempo, final do ano passado. Na minha opinião, nada mais é do que, principalmente, primeiro, o paraense absorver o que é seu, na sua totalidade, na sua integridade, sabe? O que acontece é que, infelizmente, isso não aconteceu. Não é o paraense, quando eu me refiro, são as políticas públicas. Certo. Quer dizer, os administradores, aqueles que trabalham em nome do bem comum, na sociedade, se sensibilizarem mais para desenvolver esses elementos. Exato, porque, veja bem, vamos olhar para um detalhe muito importante, não precisa conhecer. Se, de repente, nós reclamamos aqui, na área da educação, na área da saúde, aqui na capital, você imagine, no interior desse, que é dois dias para chegar lá, o povo como sofre. Então, eu acho que, tenho certeza absoluta que essa cidadania tem que ser plena. E ela só vai se dar a partir do momento onde a pessoa comece a estudar a sua região desde cedo, comece a valorizar desde cedo. E por aí vai. Isso é interessante, porque forma, essa conscientização do ambiente local, forma uma exigência maior. Quer dizer, as pessoas passam a cobrar mais, a exigir mais do poder público, a sentir as necessidades naquele ambiente, naquela... Quer dizer, é um trabalho a pequeno, médio e longo prazo, mas é um trabalho que vale a pena, porque essa formação da consciência, do cidadão, ele vai trabalhando também ali ao redor, como cidadão, como membro de uma sociedade, de uma comunidade. Sem sombra de dúvida, Eduardo. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque pensamos nós, a partir do momento em que a pessoa conhece bem aonde ele nasceu, aonde ele está vivendo, ele vai começar a produzir positivamente, bem melhor do que ele se conhecesse. Então, a partir desse momento, ele começa a escolher tudo o melhor. E principalmente, um deles, que no meu ponto de vista é importantíssimo, isso daí não é só aqui não, é no Brasil inteiro, é a questão dos nossos políticos. Eu acho que está na hora de nós começarmos a selecionar e não aceitar. Escolher o melhor, né? Não aceitar, não aceitar. O não aceitar é não votando. Às vezes eu paro e penso, por exemplo, eu não tenho nada, mas você vê, na Argentina, o povo argentino, a formação foi outra, eles foram descobertos por outras, nada contra quem descobriu o Brasil, muito pelo contrário. A minha descendência também é italiana e ilusa. Mas a diferença começa por aí. Vai haver um político fazer coisas como a gente constantemente vê nos nossos jornais? Lá! Ele sai na rua, quebra, exige o direito dele, exige que a pessoa renuncie a que as pessoas se acomodam, batem no ombro, pô, esse é Brasil. Não pode, porque daqui a pouquinho quem está sofrendo somos nós mesmo. Então, acreditamos nós, na editora, que tem que ser uma cidadania plena. Paulo, você tem muita experiência, já trabalha há 30 anos. Então, qual é a realidade das escolas públicas e privadas em relação a essa sensibilização, esse tipo de conteúdo? Como é a situação real hoje em relação a esse trabalho, em relação aos conteúdos dos nossos livros didáticos e paradidáticos? Existem dois mundos diferentes, infelizmente, que é o das escolas públicas e o das escolas particulares. Evidentemente, o das escolas particulares tem um pouco mais de boa vontade do professor, porque tem incentivo no aspecto financeiro, material, enfim. O da escola pública, infelizmente, por mais que eu considero esses professores, sem sombra de dúvida, pessoas assim do mais alto nível de todas as profissões que eu conheço, do mais alto nível de vontade de desenvolver a sua profissão. Porque, amigo, é uma carência total. E os caras vão para lá, dão aula violentamente, sabe? Encontram, de repente, alunos totalmente desajustados socialmente. Eles são obrigados a fazer o papel de pai, mãe e professor. Muitas vezes não tem todas as condições, não é? Muitas vezes não. Acho que 99% não tem condições. Então, são dois mundos distintos. Agora, em todos os dois mundos, se percebe a necessidade de se trabalhar a questão estudos amazônicos. Em todos os dois mundos, o que se tem é uma carência muito grande, aonde as grandes editoras, eles querem fazer livro para vender para o Brasil, que é o maior. Eu acho ótimo. Está me entendendo? Deixa que a gente faz os nossos. Que trabalho. A gente vai continuar conversando daqui a pouco. Você que está nos acompanhando, a gente está falando sobre os estudos amazônicos e a editora Estudos Amazônicos justamente está fazendo o lançamento esses dias de 15 novos livros que a gente vai falar no próximo bloco. E o nosso convidado é Paulo Palmieri, que é o editor dos estudos amazônicos. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui com o editor Paulo Palmieri. Nós estamos falando um pouquinho da realidade da educação, da realidade de se enculturar, de falar dos assuntos, dos temas regionais, a importância da educação a partir do ensino fundamental, o ensino básico, para a formação da cidadania, para a formação da plena cidadania, vamos dizer assim. Então, houve esse lançamento, a editora Estudos Amazônicos resolveu lançar uma coleção onde coloca, onde aborda as realidades aqui da região amazônica. Como é que nasceu, Paulo, essa ideia de criar um material sobre a Amazônia, sobre um material didático que fala justamente sobre a Amazônia? Já há um bom tempo atrás, a gente vem tentando colocar essa necessidade através de livros. Mas isso é muito complexo, isso é muito complicado, e ainda não tinha conseguido atingir o nível que nós estamos atingindo agora. Então, nós acreditamos e temos certeza absoluta que, inclusive, devido à qualidade do livro, eu vou escrevê-los em vários, todos os prêmios possíveis e imagináveis, e tenho certeza absoluta que nós iremos ganhar alguma coisa. Certo. Para o lançamento dessa coleção, quais são os principais objetivos? Qual foi a finalidade principal que vocês resolveram lançar uma coleção assim, tão variada, são 15 livros, então é uma coisa muito variada. Chamar a atenção da sociedade. Olha, já existe aqui no Pará uma editora onde a preocupação é a valorização da literatura amazônica. Chamar a atenção para a sociedade em que não é por falta de material que não vai se conhecer, muito pelo contrário. Em um curto espaço de tempo nós teremos muito mais do que isso aqui. Como foi a formatação, o processo de criação e de formatação de todo esse material? Na verdade, isso já vinha há algum tempo na minha cabeça. Como eu iria fazer? Então, eu criei uma linha editorial, onde a literatura, a história e a geografia são a base. E, como tal, parti para o convite para os escritores. Tive uma grata felicidade de conhecer, que eu não conhecia, professores da Universidade Federal, Mauro Coelho, a Márcia, Silvia Holanda, Geraldo Martiris Coelho, Jane Beltrão, Cal Arens, professora Cristina Donza, enfim, o professor Marcel, o professor Zé Edilson, que é uma professora Patrícia, professora Patrícia, que são uma equipe de pesquisadores que não deixam a desejar para ninguém. São pessoas altamente conhecidas no mundo, inclusive, fora do Brasil, pelo conceito Amazônia. Então, acho que nada melhor do que eles escreverem para adolescentes de 12, 13 anos, essa questão da Amazônia. Por exemplo, aqui eu estou vendo Contistas Paraense, João Marques de Carvalho, que é uma leitura obrigatória. Eu queria que você comentasse, esse daqui foi um dos primeiros, talvez. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... Assim, a gente vai comentando, você que está nos acompanhando, nós falamos de 15 livros, nós vamos comentar a menos de alguns. Assim, a gente acompanha, porque no lançamento, depois entrando em contato com a editora Estudos Amazônicas, a gente pode ter mais informação, vai conhecer mais. Mais ou menos, o Paulo pode comentar alguns elementos de alguns livros. Esse foi o primeiro lançamento que nós fizemos, porque nós tínhamos que aproveitar a questão do vestibular, ser antes do vestibular. Como ano passado houve uma mudança, que é de dois em dois anos a mudança dos livros, da leitura obrigatória, tanto na Federal como na UEPA. Tão logo que saiu, eu me dirigi ao professor Dr. Silvio Holanda, para que ele me fizesse um trabalho, uma narrativa de João Marques de Carvalho e de Inglês de Souza. Prontamente aceito o convite, ele rapidamente, mesmo muito atarefado, ele aceitou e fez. E nós lançamos. E é uma coisa muito importante, porque até então, João Marques de Carvalho, se você fizer uma pesquisa, pouquíssimas pessoas conhecem João Marques de Carvalho. E ele foi muito importante no século XIX, que até então se vinha só a questão do romantismo. Ele já foi, já, por uma tendência do naturalismo, que vem ser aquele autor que fala sobre a sua região, a sua especificidade do seu local. Ele foi muito importante para a literatura brasileira. Então é importante a gente conhecer, né? Contistas paraenses, roteiros João Marques de Carvalho e Inglês de Souza. Depois vamos ver aqui outro, esse daqui. A Independência do Pará. Novos tempos, novos acontecimentos, novos personagens. Geraldo Mártires Coelho, dispenso comentários. Certo. É um estareador aqui. Exatamente. É uma pessoa que, sem sombra de dúvida, nos enche muito de orgulho por ele estar nessa equipe. Porque a pesquisa do Geraldo é uma coisa fantástica. Tão logo o professor Mauro, que é o nosso editor também, nos comunicou que iria fazer um convite a Geraldo, eu de pronto agrado aceitei na mesma hora o que ele quisesse escrever. E ele escreveu sobre a independência. Escreveu sobre a independência. Depois tem outro aqui, que me parece um tema interessante. Enfim, a liberdade, a descolonização da África. É, muito está se falando, inclusive é tema, a questão afro. É eixo e é importante. O que nós pensamos? Não adianta você pegar a questão África e colocar lá na frente, sem conhecer o continente africano. O continente africano que existe 55 países, que é cinco vezes maior do que o da América do Sul, quais são esses países, como se originou, o que se originou. E isso daí vai ser o primeiro de uma série. Olha aí. Então, é interessante, muito interessante. Fundação de Belém, nós falamos. Não. Fundação de Belém, nós falamos. É, Fundação de Belém. Agora que estamos perto dos 400 anos, daqui a três anos. É, uma grande homenagem de Mauro Coelho, editor de Estudos Amazônicos, para essa cidade tão linda, tão maravilhosa que é a nossa Belém. Olha aí. Então, tem mais outro livro aqui. Estou pegando, assim, política indigenista. Esse é um assunto que constantemente nós estamos ouvindo falar, ouvindo comentar e pouco se sabe. Essa é a verdade. Aí, não. Aí nós estamos começando a fazer um trabalho, uma pesquisa muito profunda de dois professores que são casais, que é para justamente começar a entender a questão do índio. Do índio. Aqui depois tem fazer sair da selva, as missões jesuítas na Amazônia. Outro tema interessante. Muito importante, porque dentro do descobrimento, eles tiveram um papel preponderante que foram os jesuítas. E através dele, praticamente, se colonizou muita coisa. Olha aí. Depois nós temos aqui... Vamos soltando. Vocês estão vendo que eu estou passando rapidamente, vocês estão colhendo. Mas depois vocês podem visitar lá o local, depois de ir para o lançamento. A Lenda da Chuva Vespertina de Belém tem em português e em espanhol. Por que em espanhol? É, desculpe, até está faltando o inglês. O inglês. Veja bem, o ensino da língua estrangeira, isso é disciplina obrigatória da grade curricular do MEC. Por que não os nossos alunos aprender, começar a aprender a falar o inglês e espanhol com as nossas lendas? É esse o desafio dessa coleção. É um desafio interessante. Vou mostrar de dois em dois, porque assim, como vocês vão ver na coleção, é grande. Amapá Experiências Fronteiriças e a Família na Economia da Borracha. É, o Amapá Experiências Fronteiriças, por quê? O projeto da editora é os nove estados da Amazônia legal. Então, por exemplo, o Amapá e a Economia da Borracha na Amazônia foram escritos por dois professores, historiadores da Universidade Federal do Amapá. E da Universidade Federal do Amazonas. A Patrícia, ela já esteve aqui, ela deu aula durante um bom tempo na Universidade Federal, mas atualmente ela está em Manaus. Então, vai ser justamente onde eu já estou olhando para os nove estados, onde nós iremos escrever muita coisa depois também. Certo. Então, esse trabalho de concepção, tem os outros, mas depois você fica com o desejo de ir lá visitar ou participar do lançamento para conhecer os vários livros. Assim, a gente mostrou como é importante também essa riqueza, essa diversidade. Isso aqui que eu mostrei no início, de estudos amazônicos conhecendo a Amazônia. Tem dois volumes, não é isso, Paulo? Na verdade, são quatro volumes. Sim. Esses aqui é o carro-chefe que puxou aquelas coleções ali, que é os estudos amazônicos. Então, primeiro volume que se refere ao sexto ano, segundo volume o sétimo ano, terceiro volume é o oitavo e o quarto volume o nono ano. Aqui, realmente, nós estamos falando sobre os estudos amazônicos, onde inclusive é uma disciplina obrigatória e é um caos terrível porque o professor não tem as melhores condições em termos de materiais para poder desenvolver uma boa aula. E aqui nós damos, em todos os sentidos, o ensinamento didático sobre essa disciplina. Com muita fotografia, com muita imagem, com muito desenho. Isso nós podemos falar porque tudo foi... Olha essa ilustração. Isso tudo foi feito pela gente. Muita ilustração. Tudo foi feito dentro do departamento de criação da editora. Quer dizer, há importância também, então, nesse trabalho de concepção, contar com profissionais daqui da região, pessoas que conhecem bem a realidade da região. Esse foi o meu outro grande desafio, que eu sabia que tinha tudo para dar certo, porque temos belíssimas cabeças em todos os sentidos. Então, o que aconteceu? Tão logo ficou definido a equipe que iria escrever, eu comecei a criar a equipe que iria criar. Então, através de amigos, eu consegui montar uma belíssima equipe, onde nós temos coordenador de artes, nós temos desenhistas, nós temos revisores, está me entendendo? E até um assessor de comunicação também. Para poder trabalhar. Exatamente. E quais são as dificuldades? Para fazer um trabalho como esse, que exige pesquisa, existe concentração, exige se encontrar com vários elementos para poder ter um resultado positivo. Quais são os tipos de dificuldades que surgem para fazer um lançamento como esse? O que é que tem sido mais difícil? O lançamento ou a criação? É, o lançamento, a criação, trabalhar esse material. Na verdade, são muitas barreiras, muitos desafios, mas nós temos absoluta certeza que o primeiro já está sendo alcançado, está aqui. O primeiro já está sendo alcançado. O segundo vai ser a sociedade em si conhecer esse trabalho, essa coleção. E eu tenho certeza que isso daí a médio e longo prazo vai se dar, Eduardo. E consegue, não é? Agora, por que você acha que existe, nós estamos em pleno século XXI, existe essa carência tão grande de trabalhar com essas realidades, principalmente na região como a Amazônia? Porque, como você dizia, você tem muita experiência também nesse trabalho, trabalhando no ramo editorial já há bastante tempo e agora sentiu a necessidade de trabalhar nessa... Por que existe essa carência? Por que demorou tanto para que existisse essa sensibilização cada vez maior? Acomodação. Sim. Acomodação. Porque os professores, as cabeças, desculpa, as cabeças maravilhosas que escreveu e a equipe que montou, evidentemente, sempre existiram. Sim. Aí acho que vem a questão de um toque pessoal, experiência profissional, onde nós podemos reunir esse grupo de pessoas para poder traduzir num trabalho maravilhoso que nós estamos chegando a essa conclusão que nós fizemos. Sim. Vocês... Nós estávamos falando desse trabalho de criação, de concepção, como você reuniu profissionais de vários... Talvez fosse interessante para quem está nos acompanhando entender direitinho, porque não surge do nada. É um trabalho empenhativo que exige um certo esforço. Como é que você conseguiu juntar todo esse pessoal para conversar um pouquinho sobre isso, mostrar da importância do material, da importância de se trabalhar com esses elementos, com a cultura regional, com a cultura local. Como é que foi esse trabalho de preparação e também de envolvimento? Eu penso o seguinte, o trabalho, a coleção, é valorização da literatura amazônica. Então, não tinha por que envolver profissionais de outra região a não ser da Amazônia. E, consequentemente, está abrindo novas portas para novas profissões. A valorização da mão de obra vai ser muito grande, porque todo um referencial aqui não vai ser da editora só, e sim da equipe da editora, que eu sempre fiz e faço questão de frisar. A editora de estudos amazônicos é uma equipe. E, como tal, ela vai levar todo o lance de fazer um bom material. Veja bem, tudo passou por um curso de Universidade Federal. Praticamente todos lá dentro, ou acabaram de fazer, alguns já estão fazendo até mestrado, por exemplo, nós temos o coordenador de arte, que ele tem uma formação em letras, mas ele já fez, ele é mestre em artes visuais. Os nossos desenhistas, de três, dois já são mestres. Uma, inclusive, com especialidade em literatura infantil. Então, nós temos os profissionais. Por que não aproveitá-los? O que eu fiz? Juntei a minha ideia com os profissionais. Fizemos um grande trabalho. Estamos fazendo um grande trabalho. E quais são as perspectivas em relação à continuação desse... Total, total, total. Porque nos deu certeza do que nós... Quando nós começamos, meio eles... Mas mesmo assim, foi rapidamente, porque através do meu posicionamento, todos eles acreditaram, vestiram a camisa e criaram belíssimos livros. Nós temos uma perspectiva muito forte, porque praticamente não foi feito nada ainda. E a necessidade de se conhecer a Amazônia é muito mais do que 15 volumes. Certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, está certo? Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar um pouco, beber um pouco de água. Depois volta na sua poltrona aí e acompanha o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto sobre estudos amazônicos, sobre essa coleção que está sendo lançada agora em fevereiro. Mais uma, Paulo, uma coisa que eu notei aqui. Quando a gente fala de Amazônia, a gente liga muito a questão do meio ambiente, as questões ambientais, o debate da ecologia. Como é esse tema em relação a essa coleção, ao crescimento dessa coleção? Eu queria que você dissesse alguma coisa para quem está nos acompanhando. É muito importante o meio ambiente. Evidentemente que nós não poderíamos falar da valorização da Amazônia sem falar sobre o meio ambiente. Deixa eu te explicar uma coisa, Eduard. Esses dois livros maiores, nós estamos há um ano e meio procurando fazer. Um livro didático é por volta de um ano, um ano e meio para a sua criação. Um paradidático gira em torno de seis a oito meses. Sendo que, a partir do momento que o autor aceita o convite e começa a escrever. O meio ambiente é uma coisa muito mais complexa. Eu já tenho uma equipe que já estamos pensando de que forma vamos escrever. Porque, se você reparar um detalhe importantíssimo, ela foi feita no aspecto de sexto a um nono ano. Certo. É um paradidático que atinge a um público de 12, 13 anos. Nossa, isso tem que ter uma linguagem bem acessível. Uma linguagem totalmente específica para poder realmente falar. E o meio ambiente, ele está em fase ainda de estudo. É para o segundo lançamento que se dará por volta de junho a julho. Certo. Então, porque como são tratados, se procura evidenciar esses elementos regionais, são temas que são recorrentes e as pessoas sentem necessidade de ter, de procurar. Vamos falar um pouquinho do lançamento, Paulo. Por não. Então, o lançamento é hoje à noite. Tem... Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que vai ser a programação, se as pessoas podem participar, quem está daqui. E depois... Não, primeiro você me respondesse, depois eu faço outra pergunta. Eu faço agora um convite a todos que participem desse lançamento, que nos apoiem, que é para poder cada vez mais fazer livros onde a realidade amazônica seja englobada em todos os sentidos. Todos são convidados, não tem a menor descrição, mesmo que até nem compre, mas que vá participar desse momento, porque vai ser um momento muito especial, um momento único, onde vai estar uma série de professores, pesquisadores, renomados da nossa Amazônia, que é aqui do Estado do Pará. Vão, não deixem de ir, que vocês vão gostar. Agora, para as pessoas entrarem mais em contato, saberem, muitas vezes nosso programa atinge somente, e assim a gente agradece novamente, não somente o Estado do Pará, mas os vários estados vizinhos, são seis estados que acompanham a programação da TV Nazaré. Se as pessoas se interessarem, nosso telespectador que está nos acompanhando se interessar, como é que ele deve fazer? Como é que ele deve procurar? Quem é que ele deve, por exemplo, ele quer conhecer mais sobre esses livros, quer saber mais sobre os temas, como é que ele deve se orientar? Está sendo montado o site da editora. Ainda não está todos os livros, porque só agora que chegaram os livros da gráfica. Tudo bem que a questão digital eu tenho primeiro do que o papel, mas no máximo em dez dias, no www.editorestudosamazônico.com.br, vai estar todos os livros. E mais uma novidade, Eduardo, nós iremos fazer a editora também digital. Então, princípio de março, se as pessoas quiserem adquirir digitalmente, vai se ter essa condição. Certo. E porque isso é importante hoje, né? Muito importante. Quer dizer, o livro é importante, porque eu acho que isso daí é educativo. Então, o papel tem sempre o seu valor, tem sempre... Você vê que passam os anos, tem todas essas tecnologias, esses meios de comunicação, mas ninguém dispensa um livro, né? Um livro, o papel que você fica passando aqui, fica lendo, isso é muito importante. Mas também, ao mesmo tempo, para atingir, principalmente, essas novas gerações, as pessoas que conhecem, que têm uma facilidade muito grande de manusear esse meio, é importante que tenha... Pensando nisso, nós iremos digitalizar a editora. Primeiro, eu tinha que fazer no papel, que é para poder realmente ter a dimensão exata da situação, da coleção. A partir de agora, já está sendo montada. O site está no princípio, mas ali vocês vão ter também os primeiros contatos que quiserem fazer, um bate-papo com a gente, baterem papo com os autores também, não tem problema nenhum. Isso com o tempo, vocês... O público, de uma maneira geral, terá acesso aos escritores, aos autores, via editora. Tipo uma sala, né? Se as pessoas quiserem, por exemplo, também aqui nós temos pessoas que estão nos acompanhando do Maranhão, do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre, do Amapá. Se eles se interessarem e quiserem conhecer mais, eles devem não somente entrar, talvez entrar em contato com a editora, com você, mas também nesse site eles podem ter mais informações. E volto a frisar, a coleção foi feita para a região amazônica, os nove estados da Amazônia legal. Nós já começamos, você vê que tem escritores do Pará, escritores do Amapá e do Amazonas. Consequentemente, esse é o pontapé inicial. Daqui a pouco, nós estaremos chegando nesses estados para justamente dentro de uma humildade muito grande e nos oferecermos a ser um elo, um elo a mais para o professor publicando coisas interessantes sobre a Amazônia, especificamente sobre aquele estado onde nós estaremos. Vocês escolheram geografia, história e literatura, três elementos. Por que escolheram esses três elementos e colocar em evidência mais essas três disciplinas, vamos dizer? São os três elementos básicos didáticos. A literatura, a história e a geografia. E em cima disso, nós iremos desenvolver, não que nós não vamos deixar de falar, a geografia, nós estamos falando muito sobre a geografia. Ou melhor, a ciência, nós vamos falar muito sobre a ciência, nós vamos falar sobre a matemática. Mas, de uma maneira geral, nós não poderíamos deixar nunca de enfocar a história da Amazônia. E a história da Amazônia se deu por Belém. O descobrimento do Brasil na Amazônia começou por Belém. Então, está havendo uma questão cronológica de acontecimentos para podermos editar os livros. É, porque é interessante, nós estávamos falando antes desses livros e falávamos que Belém, daqui a três, quatro anos, três anos, está completando 400 anos. Então, nessa perspectiva também das pessoas conhecerem mais essa história, saberem daqui, é interessante se trabalhar nas escolas sobre esse tema, não é, Paulo? Bastante, bastante interessante, principalmente num momento de muita dúvida que nós estamos passando, pela questão do ser ou não ser. Certo. Essa é a verdade. Tem que ser. Tem que ser. Não pode ser. Não ser, já tivemos experiência há pouco tempo. Como vai ser se não conhece? Certo. Como é que tu vai exigir se tu não conhece aonde você está? Pará, eu acho que as pessoas acabam se desenvolvendo de uma forma um tão quanto meio vazias, invasivas. Sim. Então, esse fato de conhecer mais o seu local, o seu habitat, as suas realidades, ajuda mais. Até, ultimamente, nós tivemos todo esse debate sobre a divisão ou não do estado do Pará. Quer dizer, mas isso pode ser também ligado, o estado do Amazonas também tem algumas regiões do próprio estado que querem dividir no Maranhão. Quer dizer, existem vários locais assim que, se não se conhece, se não procura aprofundar a caminhada daquela região, daquele estado, quer dizer, se torna mais difícil da compreensão, de valorizar, de conhecer. É verdade, Eduardo. Por exemplo, eu tive há pouco tempo com o professor Silvio Holanda, fazendo o lançamento dele do livro em Santarém, e passamos lá. E final de semana, eu forcei final de semana a ficar, porque até então eu passava pela cidade e não tinha tempo, porque só podia ser sábado e domingo. Conheci a altera do chão. Pois bem. Aí levei minha esposa e passamos o final de semana. É uma das coisas mais lindas que tem no mundo. E a coisa mais absurda. Pouco paraense você vê ali. Só vê turista. Então a prova está aí de que as pessoas de fora valorizam um pouco mais do que a gente daqui de dentro. Até eu só vim conhecer agora, depois de tanto esse tempo, todos esses anos. Então, é importante demais, na nossa concepção, na concepção dos pesquisadores, cada vez mais conhecendo. Isso não quer dizer que vai dar uma garantia da pessoa. Não. Vai dar uma garantia de conhecimento, sim. Sim. Vai dar uma garantia de a pessoa entender onde ela está, conhecer onde ela vive, discutir o porquê que isso daqui é meu e ninguém tasca. E você nota que existe, por exemplo, na academia, no meio estudante, mas principalmente no meio acadêmico, essa palavra que eu queria usar, no meio acadêmico, esse interesse, essa participação, esse envolvimento em relação a um tema regional, vamos dizer. Total, total. Pelo contato que você teve também com esses vários. Total, total. A grande maioria fala, por que só agora você veio a nós? Eu falei, por que só agora era para acontecer. De olhos fechados, eles largaram tudo e começaram a escrever. Então, eles sabem, eles sabem melhor do que ninguém, de que essa coisa precisa crescer, precisa se desenvolver. E eles são os precursores. Os professores... Tem um papel preponderante, importante, nessa formação, nessa consciência da cidadania. E eles têm essa consciência, Eduardo. Pode ter certeza que eles têm. E eles só não fazem mais, porque, às vezes, as coisas não dependem só deles. O que depende deles é o ensinar. Eles estão aptos a fazer isso. A partir do momento que, ou de uma forma ou de outra... Ou colocar seu conhecimento a serviço. Eles estão prontamente aptos a fazer isso. Eles têm consciência dessa necessidade, que o ensino tem que sair lá de dentro, para vir aqui para fora, para cada vez mais os alunos aprenderem a valorizar aquilo aonde vivem. Sei. Paulo, e assim, no meio estudantil, no meio das escolas, vamos dizer, certamente você está tendo, ou teve, está tendo, continua tendo muitos contatos, assim, para mostrar, para apresentar. Como é que está sendo o envolvimento, o interesse, como é que está sendo a participação? Não só aqui em Belém, mas também nos vários locais onde você está fazendo esse trabalho. Muito grande, Eduardo. Muito grande. Olha que são quase 30 anos de livro, sabe? 30 anos bem vivido no mercado. Eu venho de uma escola onde a gente praticamente era precursor de vendas, que são vendas de enciclopédia, sabe? Então, isso me deu um ensinamento muito profundo, uma pesquisa muito profunda. E quando eu levei, quando nós começamos a fazer, a deslumbrar essa coleção, eu não tinha nenhum livro pronto, eu só tinha o catálogo. Através do catálogo, eu comecei a mostrar para os alunos, para os professores, e a aceitabilidade, graças a Deus, tem sido fora do comum. Também por parte dos diretores, por parte... Total, total, total. Devido à carência e à necessidade. De colocar no currículo, não é? Isso eu acho que é interessante que ele está nos acompanhando também. Eu acho que é importante dar essa possibilidade de desenvolver, de crescer, esse conhecimento das realidades regionais, das realidades... Na verdade, Eduardo, nós entendemos que qualquer cidadania plena começa pelo conhecer onde vive, onde nasceu, onde vive, onde colocou uma situação onde precisa se desenvolver, aquela região. Então, essa cidadania não fica completamente forte, formada, se você não conhecer aonde você está. A partir dali, com certeza, você vai ter uma série de situações onde você vai brigar por um pedacinho de terra e, consequentemente, você vai procurar ter uma educação melhor, exigir melhor, ora do teu vizinho, ora dos teus pais, ora da tua família, ora dos teus professores, ora dos políticos. Não é mesmo? Claro. Tem que ter essa noção. Quer dizer, esse trabalho de conscientização, de formação de cidadãos, da formação da cidadania, ajuda as pessoas também a se sentirem mais envolvidas no seu ambiente, nas suas realidades, exigir mais do poder público, exigir mais das autoridades aqueles trabalhos básicos, aqueles trabalhos que são fundamentais para a plena cidadania, como você dizia. Na verdade, é justamente isso que você está falando. Esse processo da editora, isso é um sentimento muito forte. Quando eu convidei os professores a participar, todos eles estavam muito sensíveis e querendo alguma coisa onde eles colocassem o conhecimento deles para auxiliar de alguma forma. Consequentemente, nós criamos esses livros e vamos criar muito mais. Mas isso é um grupo de pessoas que se uniram no sentido de ter essa concepção de cidadania, essa concepção onde o cidadão tem que ter a consciência do seu dever, daquilo que tem que fazer e, principalmente, de como se viver. Como se viver. Paulo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que foi um espaço, você que nos acompanhou, um espaço importante para colocar, evidenciar a importância, como é fundamental o conhecimento das realidades regionais, das realidades locais. E o objetivo, vamos dizer, o projeto da editora Estudos Amazônicas, que está dentro dessa linha, isso é muito interessante. É por isso que a gente resolveu colocar em evidência, que é interessante, porque forma a cidadania e toda a nossa região aqui, toda a Amazônia conhece mais a sua própria realidade. E deixo uma palavra final que você queira dirigir ao nosso telespectador e agradeço mais uma vez a participação aqui. Eu é que tenho que agradecer a vocês. Então, de parabéns. É uma iniciativa fantástica. Então, logo eu soube do convite e imediatamente aceitei, desmarquei compromissos, porque eu acho que tenho certeza absoluta que esse trabalho de vocês é um trabalho onde realmente vocês valorizam a questão da cidadania, a questão do ser, é muito importante. E, mais uma vez, eu que agradeço. E para o público, não deixem de participar do lançamento. Um dia, logo mais, às 19 horas, estaremos aguardando vocês. Um grande abraço. Mais uma vez. Para você que nos acompanha, obrigado pela preferência, pela audiência, por acompanhar toda a nossa caminhada aqui na TV Nazaré. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho